Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto LFTV. Confira agora os destaques dessa semana. Começamos falando sobre a nossa visita à Praça do Pedágio da CLN na BA099, onde conversamos com o gerente de operações Daniel Ovale, que falou sobre o fluxo de carros para este fim de ano. Além disso, conversamos também com a nutricionista Ayana Magalhães, que contou para a gente algumas dicas de como manter a dieta nas festas de fim de ano. Lembramos ainda a importância de manter a higiene nos filtros de ar-condicionado e na parte interna do veículo, com as dicas de Fran da VH Service Car. Mostramos ainda a operação de verão da CETOP, aqui em Lauro de Freitas, que intensificou a fiscalização no período de festas e verão. E visitamos ainda a creche escola Aconchego do Curumim, que recebe as crianças na colônia de férias, desenvolvendo diversas atividades. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso canal do YouTube. Acesse a nossa programação também através do nosso site lftv.com.br Um excelente fim de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau!